Agora sim, vamos aos mitos e verdades sobre herpes zoster com a doutora médica infectologista Raquel Moarec. Doutora, mito ou verdade que herpes zoster é uma infecção provocada pelo mesmo vírus da catapora? Verdade. A catapora chama-se varicela zoster. E herpes zoster, como é comumente chamando zoster, ele é o varicela zoster. Como ele é primo dos herpes, então a gente usa o nome herpes para mostrar. Mas normalmente ele é exatamente o mesmo vírus. Só que quando é a primeira infecção dele, ele pega todo o corpo inteiro. Começa da cabeça e vai até as pernas. E são vesículazinhas umbilicadas, ela tem um umbigozinho para fora. Quando a gente começa a ter baixa imunidade, manifesta-se com as lesões, que são parecidas com a catapora. Só que ela começa a ter a vesícula e ela dói muito, porque ela sai da coluna, ela manifesta pelo nervo. E na saída ela dói e para ela ir embora ela dói. Então ela dói. Para começar, então, a gente tem uma neurite no herpes e uma neurite pós-herpética, quando ela volta a ter dor depois. E esse, pode acontecer no corpo todo? Corpo inteiro. Olha só. Então, se você teve de um lado de cá, do lado direito ou do lado esquerdo, tanto faz. Você vai ter em todos os dermátomos que a gente fala. Quanto mais imuno suprimido, pode tingir mais de duas ou três dermátomos locais. Maior a dor. Quanto maior o número de dermátomos, maior a dor. É uma dor local? Dor local, intensa e fica, não chega nem a formigar. É uma dor constante. Tem pessoas que a gente interna só para tratar a dor. Porque olhando assim, parece que coça, mas não dói. Não, ela dói, ela dói muito a lesão. E se não tratar direito, volta. Tendo em vários locais do corpo. Perfeito. Vamos para mais um mito ou verdade. É mito ou verdade que o vírus só ataca pessoas que tiveram catapora na infância. Isso, você não tem zóster se você não teve catapora. Isso não existe. Então, toda vez que você tem uma pessoa com herpes zóster ou facial em algum lugar, a gente tem certeza em 100% que ele teve catapora na infância. Tá. É mito ou verdade que se as feridas completarem uma volta inteira no corpo, a pessoa infectada pode morrer? Não, isso é um mito. Por quê? Como eu falei, o zóster ele vem de um lado ou ele é do outro. Você não pega dos dois lados. Ah, que interessante. Então, é sempre hemicorpo, aquele dermatomo que a gente mostrou. Ou direito ou esquerdo. Ou direito ou esquerdo. Ele não passa a linha mediana. Tá. Então, é sempre ou de um lado ou do outro. Dos dois, nunca. Tá? Aí você me pergunta, a volta inteira, primeiro, que não é comum, não existe, né? E segundo, impossível isso levar à morte. Não é fatal. Não é. Tá. É mito ou verdade que a queda de imunidade pode reativar o vírus em qualquer fase da vida? Sim. Isso é verdade. Por quê? A gente só começa a ter uma... O que que acontece? Nós somos uma memória. A medula é uma memória. O nosso transporte são alguns hormônios, algumas vitaminas, alguma coisa que nos equilibra durante o dia ou geral. E temos a periferia, que são os soldadinhos que estão lá pra matar as coisas, não é isso? Quando a gente cai a imunidade, a gente perde memória, às vezes, de medula, ao abrir aquela porteira, o nosso transporte tá inadequado e ele vai doendo até a periferia e se manifesta. Então, normalmente é porque perdemos a nossa porteirinha da nossa medula e abriu e veio a infecção normalmente. Perfeito. É mito ou verdade que não há cura definitiva para os sintomas da doença? Não há cura definitiva, não, mas existe uma cura. É, controle. É um mito porque é o seguinte, você sempre vai ter ela na tua coluna. Sempre você vai ter ela na sua medula quietinha lá. Toda vez que cair a sua imunidade, você pode ter os zóster de novo. Ou em qualquer lugar de um lado ou do outro. Normalmente não é no mesmo dermato. Perguntar, muda de lado? Às vezes sim, às vezes não. Quem escreve, quem é destro, às vezes é mais frequente de um lado, às vezes é mais do outro. Normalmente é mais no lado que você tem mais força. Tá. É mito ou verdade que herpes zóster não é uma doença transmissível? Isso é um mito, ele é transmissível. As lesões são transmissíveis. Como? Ela tem a vesícula igual catapora. Então lá dentro tá cheio de vírus, porque o vírus veio da coluna, passou pelo nervo inteiro e abriu a lesão. Abre a vesícula. Enquanto você tiver vesícula, você é completamente transmissora pelo toque e o vírus fica vivo no ambiente 18 horas. Então a pessoa precisa tomar o cuidado e não transmitir. Se quem do lado não teve catapora, ela pode apresentar se ela relar a mão. Relar a mão? Isso. Relar a mão ou tá no lugar, pôr a mão onde a pessoa pegou. Tá. E se você tem no rosto e lava o cabelo e põe essa água caindo no rosto? Sim. Então toda vez eu oriento os pacientes. Lava como se fosse num cabeleireiro. Cabelo pra trás. Onde passa água vai... Roda o vírus pra entrar. Você pode ter um herpes ocular ou zóster ocular e isso dá muito mais trabalho. Vamos pras perguntas do pessoal de casa, começando pela pergunta da Sandra que diz. No período de um ano, já tive quatro vezes herpes zóster. O que posso fazer para evitar um novo episódio da doença? Olha, Sandra, é o seguinte... É muito? Quatro em um ano? Não. Primeiro, caiu a imunidade dela há alguns momentos e precisa ser estudado qual foi o motivo dela estar na medula dela sem defesa e ela abrir para desencadear de novo a varicela. Um episódio. Então, isso é o primeiro item, investigar. Segundo, se ela tiver acima de 50 anos, existe a vacina de varicela zóster. Só para quem tem mais de 50? No Brasil. Uma coisa para a gente, que é mais de 50, né? Tudo é para menos de 50? Ai, que coisa. Chama-se Zostavax. Fora do país já existe desde 2001 e no Brasil desde 2014. Na rede pública? Não tem rede pública. É só em rede privada e é uma vacina. Não é barata, ela é muito cara. E só pode tomar acima de seis meses da última crise. Então, nunca antes de seis meses, porque não faz efeito. Se você não está com a imunidade boa, se você tomar uma vacina, ela não vai responder. Então, nesse caso, ela precisa procurar realmente uma assistência para ver por que ela está com baixo nível de defesa. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Kelly. Meu pai teve herpes zóster há nove meses. As lesões sumiram, mas a queimação, a coceira e a dor continuam intensamente, mesmo com medicação. O que ele deve fazer para diminuir os sintomas? Kelly, seu pai. Primeiro, isso é muito comum. Não sei se ele foi tratado adequadamente na época do herpes zóster. Porque existe o tempo, a dose tem que ser correta. Então, nós temos que tratar para que diminua aquele, aquela, vamos dizer, se tivesse alterado o nervo, ele desencapou aquele nervo. Então, fica com uma neurite herpética de um mês, três meses ou a vida toda tendo dor. Então, o ideal é, foi tratado direito, a imunidade ainda está baixa, precisa tratar a neurite. Esse tratamento de neurite, eu recebo no consultório, Regina, em torno de pacientes com um ano, três anos, cinco anos de dor, sem dormir direito à noite. Nossa Senhora. Então, é erro, tratamento errado em dose errada. Medicação. Medicamento. E os remédios que tratam dor também são muito específicos. Às vezes, tem paciente que eu tenho que internar e bloquear a dor, para ele poder dormir em paz. Ô, doutora Raquel, é uma doença comum? Super comum. Quem que não teve catapora? Mas e a herpes? Bom, uma coisa está ligada à outra. Isso, ele veio da catapora, então todo mundo pode ter. Mesmo, por exemplo, eu não tive catapora, ah não, eu tive catapora. Você teve catapora? A probabilidade na população brasileira de não ter catapora é só abaixo de cinco anos hoje, porque tivemos muito menos caso. Por isso, e foram vacinados as crianças, porque existe a vacina de catapora, acima de um ano que você pode começar a tomar. Isso. E não é vacina do Estado, também é uma vacina paga. Só que essa vacina só faz efeito se você tomar duas doses. Não adianta só a primeira. É, eu tenho quatro filhos, você sabe, né? Os dois primeiros tomaram as duas doses, os dois segundos não. Então, os dois segundos, por ter tomado uma dose só, eles tiveram a catapora. Tá. Aí, em vez de você tiver cem bolinhas, né, que são as bolinhas no corpo, eles tiveram vinte, outras tiveram dez, quer dizer, é menos o Estado. Mais teve, né? Então, a vacina, ela protege, ela não exime você de ter, só se você tomar as duas doses. Perfeito. A doutora Raquel Moarec é médica infectologista e você encontra a doutora Raquel no Instagram, arroba Raquel Moarec. Moarec com dois R's e K no final. Instagram, arroba Raquel Moarec. Muito obrigada. Bom feriado, viu? Obrigada a você, querida. Até a próxima. Até a próxima.